Laboratórios Underground. Muita gente me pergunta, Google Laboratório Red Shark é bom? Black Eagle é bom? Diamond é bom? Calma que eu vou explicar tudo pra vocês. Laboratório Underground é um nome bonitinho pra não dizer laboratório clandestino. São laboratórios que não tem registro com o governo, portanto não tem fiscalização de higiene, de matéria-prima, de nada. São laboratórios que fabricam anabolizantes, inibidores de apetite, estimulantes, protetores para os colaterais dos anabolizantes ou qualquer produto ou substância que vá melhorar a performance ou o shape. Lá no ano 2000, quando eu comecei a treinar, já existiam laboratórios Underground, só que eles funcionavam de outra forma. A galera fabricava os anabolizantes, mas utilizava nomes que já existiam de grandes laboratórios. Ele não criava o próprio laboratório com o nome dele. Então era uma falsificação. Eram mais copiados, era o Stroll V da Upjohn, o Stroll que era do laboratório Zambon, o Ciclo 6, a Deca grega. Era falsificado, mas não queria dizer que o produto de dentro era ruim. Às vezes os caras botavam realmente a quantidade certa dos produtos dentro dos vidrinhos. Eles só utilizavam a mesma marca que já existia. Com isso também tinha gente que subdosava e tinha os espertinhos que colocavam só óleo puro, não colocavam substância nenhuma dentro. Criava uma confusão generalizada porque ninguém sabia qual produto que era bom, já que todos eram falsificados. Tinha fabricar um Stroll V do bom e meu concorrente fabricar um Stroll V ruim e oferecer mais barato. Então não tinha um parâmetro. O Stroll V da Upjohn tinha com a tampinha vermelha, com a tampinha verde, com a tampinha prateada. Até que por volta de 2004, 2005, começaram a criar os laboratórios com os próprios nomes. Eu lembro que eu frequentava um fórum online que chamava No Pain No Gain. Aí tinha um cara lá que vendia que o username dele era Imperator. Aí o cara foi e criou o Imperator Anabolics. Daí surgiu a sequência de laboratórios underground. Depois surgiu o laboratório Grow Company, mais conhecido como GC. Eles foram os primeiros a botar a cara na internet, patrocinar atletas e escancarar mesmo a venda de anabolizantes. O dono do laboratório tinha boa intenção, fabricava produtos bons. O laboratório fez um sucesso estrandoso até que os produtos começaram a cair a qualidade. Eu vou explicar o porquê. Esses laboratórios precisam dos fornecedores. Dependem 100% do que o fornecedor da Índia, da China ou da Rússia mandem o produto com qualidade. Então digamos que eu abra um laboratório hoje, Guga Labs. Eu faço o primeiro pedido, os chineses mandam sal bom. O sal é o nome da substância. Eu vou lá, faço o segundo pedido, o terceiro, meu laboratório vai crescendo, começo a patrocinar atletas. De repente o Guga Labs está estourado. O que o chinês faz? O que o fornecedor da matéria-prima faz? Me manda um produto merda na hora que eu invisto milhões na matéria-prima. Aí meu laboratório fica desacreditado, eu começo a cair as vendas até que o laboratório fecha. Isso que o laboratório underground é igual a barata saindo do bueiro. Toda hora surge mais e toda hora somem também alguns. Foi isso que aconteceu com a AGC. Os chineses mandaram sal ruim, eles começaram a vender produto ruim sem saber. O povo começou a reclamar. O que eles faziam? Eles trocavam. Ah, meu testosterona veio ruim. Eles mandavam outro sem nenhum custo adicional. Só que brasileiro é malandro, né? Às vezes o produto vinha bom. O nego já na malandragem dizia que o produto era ruim para poder receber outro. Mas enfim, a polícia estourou o laboratório da AGC. Até fisiculturista famoso foi preso, ficou dois anos engarrado aí. Onde eu quero chegar contando essa história? É que não dá para a gente confiar 100% num produto underground. Porque eles dependem 100% do fornecedor da matéria-prima que eles podem ser sacaneados a qualquer momento. Os laboratórios underground não tem equipamentos suficientes. Os equipamentos são caros para poder testar se a matéria-prima é boa ou não. Então é um tiro no escuro. Já tem outros que subdosam os produtos. Dizem que tem 200mg, mas tem 100, tem 120, para poder render mais a matéria-prima e vender mais barato e vender para mais pessoas. Tem outros que são filho da puta mesmo. Prenderam um laboratório, fecharam um laboratório clandestino que funcionava no apartamento do camarada. Foram apreendidas 49 substâncias para produção de estimulantes sexuais, remédios para emagrecer e principalmente anabolizantes, muito usados para ganho de massa muscular. Também foram encontrados frascos, etiquetas, embalagens e bulas para dar autenticidade aos medicamentos. Remédios eram adicionados óleo de cozinha e bronzeador para dar consistência e cor parecidos com o produto original. Tem laboratório underground que tem todas as questões de higiene, é tudo direitinho. E já tem outros que o cara fabrica até no banheiro da casa dele, fabrica de qualquer jeito sem nenhuma condição de higiene. Por isso não tem como saber se o laboratório é bom. Todo dia surge um laboratório novo. É só pegar o nome de uma cor em inglês com o nome de um animal, juntar os dois e você tem um laboratório novo. Vou tentar um agora ó, gold gorilas. Vou pensar aqui em outro animal, leão. Então lion, yellow lion ó, que laboratório maneiro. Antes de concluir esse vídeo vou pedir para você ó, dar o like aqui de coração e se inscrever. O canal está começando agora, é preciso muito dessa ajuda de vocês nesse comecinho. Então concluindo, qual que é a minha sugestão para vocês? Se você vai comprar de um laboratório underground, tenta comprar de alguma, que algum amigo seu já usou e tenha gostado. Não confie em divulgação de atletas, porque às vezes o laboratório manda o produto bom para o atleta, mas para o cliente manda produto subdosado. Agora quero saber de vocês, já usou algum produto underground, gostou, não gostou? Comenta aqui.